A mão dela é de princesa, mas a boquinha é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza, por gentileza, tu abra as pernas e senta com delicadeza, moleque Por gentileza, por gentileza, tu abra as pernas e senta com delicadeza, moleque Senta com delicadeza, ela senta com delicadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita, caralho Por gentileza, por gentileza, tu abra as pernas e senta com delicadeza A mão dela é de princesa, mas a boquinha é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza Tu abra as pernas e senta com delicadeza, mole Por gentileza Por gentileza Tu abra as pernas e senta com delicadeza, mole Senta com delicadeza Ela senta com delicadeza Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita, caralho Por gentileza Por gentileza Tu abra as pernas e senta com delicadeza Por gentileza Por gentileza Tu abra as pernas e vai Senta com te aço, caralho, oi Ô gentileza, ô gentileza, ô abra as pernas e vai Senta com te aço, caralho, oi Ô gentileza, ô gentileza, ô abra as pernas e vai Senta com te aço, caralho, oi MK Hate